Fala galera que assiste o canal Igor Gamer. Pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Olha, ele tá na moca ali, ó. Vai morrer. Vai ficar esperto, legal, seu otário. Ai. Ai, velho. Me executaram de sniper. Que bosta, hein? Beleza. Então, vambora. Esse cara quer que eu jogue de sniper? Você é ruim, velho. Beleza. Mataram, mataram meu carinha, velho. Tá dando lag. Eu quero executar o outro cara aqui. Tá dando lag. Tchau. 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 Ah! Ah! Tá só o Vista também aí nisso aqui. Tá só o Vista também aí nisso aqui. Tô nada, fi! Só tô morrendo! Tô nada, fi! Ah! Ah! Ah, essa AK-47, moço! Epai, né? Tô uma montada pra ficar brincando comigo. Eu sou youtuber! Quem? Falou o quê, Lucas? Não sei, não precisa não, meu. O áudio do bate-papo tá baixo, po. Acho que ele perguntou alguma coisa aí. Mas tu era, não era? Não. Deixa aumentar o áudio aqui. Ele perguntou se alguém... Se alguém era youtuber aí. Ah tá, eu confundi com o TPC então. Agora é o tempo a escutar. Não, tá. Oh, moleque! Um Red no corpo. De pistola. Isso merece um prêmio. Caraca, atirou primeiro que eu. Parabéns. O cara gay quer. O cara gay quer. O cara gay quer. O cara gay quer. Vai, olha, vai. Vou pegar uma roca. O cara gay quer. Não vai. Mas nem cumpriu. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. que é isso aí, matando a pistola lá atrás, tem lagando, hein que é isso, hein é muito vício com uma pessoa só compartilha esse vício aí eu me vacilei, essa eu tomei na atarraca comecei a dar um aticampurou agora, só vou matar pulando só vou matar pulando agora pô, e se foda que esse ranking aqui, o bicho é pro ponto, né, véi como é que é feita essa pontuação do capiroto aqui, moço beleza, vou anotar essa daí também aaaah deve pra não soltar o Hulk aí, filhote soltar o Hulk aí, vai quebrar o computador oh, noob ai, esses snipes, só com esses snipes do meio do ai, errei, véi qual é, vamos, acabei de matar um cara aqui, já vem atrás tu, Igor morreu? não, eu morri vai, não achei o cara, ah, o cara tava em cima tá lag, véi ah, não, é brincadeira, brinca, 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 brinca ai, bosta Já fui o melhorzinho Beleza Eu também já fui bom Acabei de matar um na faca, eu tô mais feliz Como é que é esse ponto? Tu sabe como é que é essas merda aqui, véi? Sei não, eu acho que quanto mais você mata Mais pontos você ganha É, mas tem um negócio de pontuação aqui, tipo Tem as armas aleatórias Se tu quiser pegar, tu pega As armas que o jogo te dão Olha, essa nova pistola aí que apareceu, o SPS, não tem? Então, se você apertar G e jogar com ela, você ganha mais 6 pontos por jogar com ela Ai Escondi aqui do um Veio outro Matei mais outro na faca, tô mais feliz Vixe, da onde? Dentro do... Tem um cara que tá FK aí que... Só chegar perto, atrás dele com a faquinha e... GG Ai, 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 FK Ah, seu fiado É, quando o cara não se mexe Eu olho pra todo fucking lado Nossa, errei pra caramba Ah, filho não Ah, filha não Ah, filha não Cuidado O boludo O boludo O boludo Espero que tenham gostado, não saia sem se inscrever, nos dê essa força aí pessoal, você nos motiva a fazer mais vídeos, então é isso aí, valeu e até a próxima.